Como é o programa do NAS, esse programa que já está disponibilizado aí, você pode entrar no site, baixar, instalar no seu computador. Importante falar que é só computador Windows, ele não tem uma versão para Macbook, para o sistema iOS, mas você pode baixar aí para Windows, instalar no seu computador e já utilizar. Vamos dar uma olhadinha aí nos principais pontos. Bom pessoal, então vamos lá. Esse aqui é o programa do NAS em 2021. Para quem já está acostumado, até me deixem nos comentários, quem já está acostumado a mexer com o NRC 2001, quem já tem experiência com ele, para quem já está acostumado a mexer com o NRC 2001, vai perceber que a interface é muito semelhante. Então você não vai encontrar grande dificuldade em navegar aqui no programa. Para quem é a primeira vez, seja bem-vindo, não tem problema nenhum, não tem mistério também. A gente só precisa entender algumas questões aqui para mexer um pouquinho no programa, certo? Primeira coisa, quando você baixou lá o programa, lá no site do NAS em 2021, baixou e instalou no seu computador, quando você abre o programa, então você já vai cair nessa interface aqui, que é a primeira coisa dos inputs, das entradas do programa. E a primeira coisa, configurações do programa. Aqui então, vou trabalhar sempre com a base métrica e daí vai de cada um trabalhar em matéria seca ou matéria natural, certo? Às vezes, tem gente que gosta de primeiro formular um pouquinho na matéria natural e depois passar para matéria seca para fazer algum tipo de ajuste. É para cada um. O que muda em comparação com o NRC 2001? É isso aqui que é muito legal, que eu posso escolher o que vai aparecer lá do lado, quando eu estiver na barra da minha dieta, no menu da minha dieta, eu consigo escolher quais parâmetros e em qual ordem eu quero que eles apareçam ali, para dar aquela olhada rápida enquanto eu estiver formulando. Então, aqui eu já tenho a programação conforme das coisas que eu acho interessante de estar olhando, mas eu posso alterar, se eu quero olhar, colocar aqui em cima, aqui eu tenho a produção de leite alvo, aquilo que eu tinha colocado como meu alvo. E aqui eu tenho a produção de leite estimada, a energia líquida disponível para a produção de leite, a proteína metabolizável disponível para a produção de leite, FDN da dieta, FDN de forragem da dieta, amido da dieta, proteína bruta, proteína degradável no rumen, o balanço de PDR, a densidade da dieta, energia líquida, proteína, o DECAD, ácidos graxos da dieta e os ácidos graxos insaturados. Então, aqui, por exemplo, se eu quiser, dependendo, ah, não quero saber dos ácidos graxos, quero saber algum outro parâmetro, posso estar utilizando, posso estar simplesmente clicando ali e alterando. Depois, eu vou salvar aqui para lembrar a minha configuração para esse tipo de animal, seja para uma vaca em lactação. No caso, se eu fiz alguma alteração, depois eu quero voltar nas minhas configurações, então carrego aqui aquilo que eu já tinha salvado antes. Certo? Vamos lá, para a descrição do animal e ambiente. Então, a primeira coisa aqui é selecionar o tipo de animal, né? Posso selecionar uma vaca em lactação, formular uma dieta para vaca seca, formular uma dieta para novilha de reposição ou bezerra. Então, aqui eu selecionei para vaca em lactação, aqui seleciono a raça do animal, peso à maturidade, certo? Que aqui eu deixei o peso, no caso da raça, né? Da base de dados lá dos Estados Unidos, 700 quilos. Se não me engano, no RC 2001 era 680, então já teve um aumento aí. Ou se não, se eu tiver animais maiores ou menores, eu posso estar alterando aqui, simplesmente faço o clique aqui primeiro e depois aqui eu altero. Quero colocar 680 quilos ou 700, então, que é o peso que já tinha colocado ali. Idade dos animais, peso corporal atual. Score de condição corporal, de 1 a 5. Isso aqui é uma coisa interessante, como a gente já comentou na primeira aula, o score de condição corporal também entrou na equação de estimativa de matéria seca, correto? E aí tem uma coisa interessante. Para primípara, existe, no caso, sempre uma correção da ingestão de matéria seca conforme o score de condição corporal, mas para primípara, por exemplo, cada um ponto a mais que tiver no score de condição corporal, por exemplo, de 3 passos para 4, a primípara vai comer 0,7 kg de matéria seca menos, enquanto que a multípara, a plurípara, ela vai estar comendo 2,6 kg de matéria seca menos. Caramba, é uma grande diferença. E, poxa, Júlio, mas como é que tu sabe isso? Isso aí está dentro lá do NAS em 2021. Então, por isso que é importante você não só ter o programa ali, baixar o programa, mas você precisa saber o que está por trás do programa e daí como é que tu vai modular, como é que tu vai trabalhar os dados que você tem e o quanto que cada dado vai influenciar, certo? Com base nisso, você define a tua curácia para cada uma dessas informações que você vai colocar aqui dentro, certo? Uma outra coisa aqui que também tem, que é novidade, a porcentagem de animais de primeira cria, certo? Então, se eu tiver lá um lote que tem, por exemplo, um terço dos animais é de primeira cria. Então, vamos colocar aqui 33% dos animais são de primeira cria. Ele faz uma correção também para a ingestão de matéria seca. Então, dias em lactação, idade do primeiro parto, dias prene, temperatura. Então, aqui, para os animais de pastejo, eu tenho a condição aqui tanto de grazing, né? Então, que é o animal que está pastejando, ou no grazing, que é o animal em confinamento, certo? Para a condição aqui de pastejo, eu tenho a questão da topografia. Então, o que eu tenho é a mild, que é a topografia mais plana, certo? Moderada, um pouco mais montanhosa e muito montanhosa. A plana, ela tem uma distância, uma diferença vertical somada de até 50 metros. Moderada de até 200 metros e severa, muito montanhosa, de até 500 metros, certo? Onde é que está escrito isso? Não está aqui no programa, está lá no NASA em 2021. Aqui, a gente tem a distância entre o pasto e a ordenha. Então, vou colocar aqui, por exemplo, a distância de 0,5 quilômetro. E o animal faz duas ordenhas no dia, então, são quatro viagens, né? Se ele faz duas ordenhas no dia, são quatro viagens do pasto até a ordenha. Aí, ele vai computar esse 4 por 0,5. Então, no caso, seria como se esse animal, então, caminhasse, né? Dois quilômetros de distância entre pasto até a ordenha, certo? Mas a gente vai formular ali, vai observar uma dieta para animais que não estão em pastejo. Enfim, essas aqui são as configurações para a descrição do animal e ambiente. E depois a gente vai para a produção, certo? Mesma coisa aqui, eu tenho o peso de nascimento do bezerro, que eu posso computar o que está lá na base de dados do NASIN. Ou posso, se eu tirar aqui a seleção, eu posso colocar aqui os dados que eu tenho da propriedade. Taxa de crescimento ou taxa também aqui para reposição de reservas corporais. Produção de leite, o que é o meu alvo. Depois, quantas vezes é ordenhado por dia. Aqui, isso aqui não vai estar influenciando, na verdade, em nada. Porém, a gente coloca para ter ali, no caso, um dado a mais. Depois, quando você for bater o olho na propriedade e tal, você já sabe aqui quantas ordenhas tem. E com relação aos componentes, também aqui eu posso utilizar os dados dos Estados Unidos ou coloco os dados que eu tenho ali do meu rebanho, certo? Eu coloco lá para 3.6 de gordura. Proteína bruta, 3.2. Lactose, então, colocar lá 3.7. E aqui, a produção de proteína que é esperada, no caso, em quilos por 305 dias. Então, eu tenho lá um animal que produziu seus... Um animal lá de 10 mil litros de leite em 305 dias, 10 mil quilos, que produziu... Porque o leite tinha 3.25% de proteína. Então, esse animal produziu lá seus 325 quilogramas de proteína, certo? E depois, eu vou para os alimentos. Aqui, eu vou colocar... Aqui eu já tenho alguns alimentos adicionados, né? Já tenho a minha dieta ali, que depois a gente vai estar avaliando. E eu posso, então, no caso, adicionar alimentos nessa minha dieta. Aqui eu já tenho alguns alimentos que eu já adicionei. E a gente tem também, claro, que dá todo o banco de dados do Nazem. Então, está aqui separado por aditivos, proteína animal, onde é permitido. Subprodutos. E assim por aí. Assim por diante. Se eu for, por exemplo, lá no... No grain crop forage, eu vou ver aqui a silagem de milho. Tenho 3 tipos de silagem de milho. Uma silagem de milho imatura, típica e matura. A gente já pode perceber aqui a diferença de matéria seca entre uma e outra. E, claro, vai variar também a questão de porcentagem de amido, característica de digestibilidade da fibra. Você vê que ela vai ficando menos digestível à medida que ela amadurece, se torna mais matura. E, então, eu vou estar escolhendo, quando eu for te colocar aqui na base de dados, eu vou, por exemplo, tenho lá uma análise de silagem de milho. Qual dessas 3 aqui eu vou estar utilizando? Eu vou estar utilizando aquela que é mais próxima com relação às suas características, seja digestibilidade de fibra, matéria seca. Então, eu vou estar utilizando aquela que se aproxima um pouco mais. Por exemplo, se eu tiver uma silagem aqui típica, certo? Então, tiro essas outras aqui da seleção, seleciono só a típica e adiciono ela na minha dieta. Ela vai aparecer lá embaixo. E se eu for aqui em editar os componentes e nutrientes da dieta, então, você pode perceber aqui que eu posso editar tudo o que são ali os dados do meu alimento. Por exemplo, aqui, então, no caso, primeira coisa, eu começo pelo nome, né? Silagem de milho. Propriedade X. Matéria seca, primeira coisa que eu vou estar alterando. Depois, FDA, FDN, a digestibilidade in vitro, 48 horas, certo? Que tem muita análise, já vem com esse valor. Lignina, proteína bruta, amido, digestibilidade do amido. Por exemplo, eu tenho lá uma silagem que tem muito grão inteiro na silagem. Vou estar dando uma alterada aqui na questão da digestibilidade do amido. Então, são todas as coisas que eu posso fazer a correção. E daqui vem a importância de eu estar trabalhando com o alimento o mais próximo possível. Porque características, por exemplo, de digestão, no caso, a porcentagem da fração A, correspondente aqui da proteína bruta, a porcentagem da fração A, fração B, fração C da proteína, isso aqui vai mudar conforme o estágio de maturação do alimento. Então, se eu já pego um alimento bastante semelhante, aí eu já posso deixar o que está aqui na base de dados, que é uma base de dados muito robusta. O NRC, lembra que desse lá de milho a gente tem um milhão de análises. Então, isso aqui é muito robusto. Posso confiar no que está escrito, no que está descrito aqui. Beleza? A gente tem a parte de aminoácidos, a parte de ácidos graxos, macro, micro, minerais e também o coeficiente de absorção. Certo? Depois que eu fiz todas as alterações, aí eu clico aqui em salvar. Esse alimento já vai aparecer lá na minha... Ah, eu já tinha um alimento. Ele já vai aparecer lá na minha biblioteca de alimentos. Certo? Então, está aqui. Aqui eu já tenho vários alimentos aqui adicionados. Basicamente, o procedimento aqui é o mesmo. Depois, quando eu vou querer salvar ele na biblioteca, ele está aqui agora na minha dieta. Se eu quero salvar ele na biblioteca, clico aqui e salvo ele na minha biblioteca. Ok? Uma questão muito legal, pessoal. Ele já aparece aqui embaixo também. É uma coisa que não tinha no NRC 2001. Eu posso estar utilizando a distribuidade do FDN in vitro para estimar a energia. Posso estar utilizando ou não utilizar isso, ou utilizar somente para as forragens, para o FDN de forragem, ou utilizar para todos os alimentos. Certo? E também tem uma correção aqui com relação à monenzina. Ele vai, no caso, fazer uma correção de eficiência de utilização do alimento, se você utiliza monenzina. Então, ele pergunta. Você está alimentando, está fornecendo monenzina em uma dose de 250, 450 miligramas por dia? Sim ou não? Então, já deixei aqui como sim. E depois a gente vai para a nossa dieta propriamente dita. Aqui, lembrando, então, está na matéria seca. Detalhe, aqui eu também posso estar colocando o preço dos alimentos. Certo? Uma nova questão depois vai aparecer lá nos relatórios. Então, muito interessante também essa nova atualização. Bom, tenho aqui os alimentos que eu coloquei, as quantidades em quilogramas por dia. E aqui eu tenho a ingestão, no caso, com base aqui nas quantidades que eu coloquei. Então, a ingestão de 25,79. E uma ingestão estimada, baseada nas características do animal, de 25,5. Então, já está bastante próximo. E aqui a gente tem a equação, baseada nas características do animal e da dieta. Isso aí a gente também comentou lá na primeira aula, que é uma outra característica aqui do programa. A gente já vai ver que pode ser útil de uma maneira bem prática. Aqui, lembra, lá na primeira aba que a gente selecionou, o que eu queria ver aqui do lado, das características da minha dieta. Então, aqui eu tenho a produção lá que eu coloquei para 42 litros. Esses dois dados aqui é mais interessante eu olhar depois no relatório, que ele dá um pouquinho de diferença. O FDN da dieta, 34,94. Então, aqui eu tenho a oportunidade de estar baixando isso aqui. FDN da forragem também, posso estar baixando. O amido da dieta, tudo depende de como é que é esse amido, a fonte desse amido, o quanto digestível ele é. Então, posso estar me utilizando isso aqui depois para me basear. Dou uma olhada, proteína bruta, 16,97. Então, quase 17. Também tenho a oportunidade aqui, posso estar ajustando. PDR, 12. Então, aqui, pessoal, eu tenho todos os principais parâmetros que eu vou estar observando na hora de formular. Certo? Muito prático aqui, não preciso estar indo até nos relatórios para estar tomando alguma decisão. Certo? Então, pessoal, agora vamos fazer uma simulação aqui bem prática, só para ver quando eu mudo de um alimento para o outro. Pegar um exemplo bastante prático. Teve uma silagem de milho agora, silagem desse ano, um pouco pior e tudo mais, em comparação com a silagem do ano passado, em uma propriedade específica. Pegou mais seca, a máquina atrasou para vir e tudo mais, aquele milho ficou mais tempo lá na lavoura. E aí, ficou uma silagem de milho passada. A gente já tem aqui, para nós poder adiantar, uma silagem de milho passada. Então, aqui, vamos adicionar a nossa dieta. Por exemplo, então, adicionei lá essa nova análise da silagem de milho, certo? E aí, eu vou substituir ela por aquela silagem que eu tinha no ano passado, certo? Vamos colocar aqui as coisas. Dá uma olhadinha aqui nessa equação. A equação, então, baseada na fibra, no animal e na fibra. Então, é na dieta, né? Eu tenho, com essa silagem antiga, com a silagem melhor, 25,84 kg de matéria seca. Quando eu tiro ela e substituo pela mesma quantidade da outra, da nova silagem, olha lá que me baixou 400 gramas, 450 gramas, basicamente meio quilo aí de matéria seca, de consumo de matéria seca, por conta dessa qualidade da silagem. O que o programa está me dizendo? Olha, essa silagem, ela vai te dar mais enchimento ruminal. Ela é uma silagem menos digestível. Então, por isso, é estimado que esse animal vai comer 450 gramas de matéria seca a menos. Então, e a gente sabe que o grande driver de produção de leite é o consumo de matéria seca. Eu não quero perder esse meio quilo de matéria seca aqui. Então, o que eu preciso fazer aqui na dieta para poder manter ainda o meu mesmo consumo que eu tinha anteriormente, certo? Então, essa aqui é uma coisa bastante interessante e tem também outras coisas, né? A gente sabe que não é só a digestibilidade da fibra. Tem também, por exemplo, a relação FDA-FDN, né? Que justamente, por exemplo, você vê uma leguminosa, tem uma feno de alfafa, por exemplo. Você vê a relação FDA-FDN, tem 0,8% de relação. Você pega um feno de, uma graminha, um feno de trigo, vai ter lá seu 0,6% de relação. E tudo isso, o programa, ele já te ajusta aqui com relação a essa questão aí também, que é dessa relação FDA-FDN, ele joga isso aqui para a equação. E também, justamente porque tem esse novo conceito que está no NAS em 2021, que é o conceito de fragilidade de um alimento, certo? Que é o quão rápido ele vai estar se degradando, o quanto de esforço o animal tem que fazer. A gente sabe muito bem, então, por exemplo, um feno de alfafa, ele vai ter uma fragilidade muito maior em comparação com um feno de uma graminha. Então, são conceitos muito interessantes, é muito legal você estar indo explorando todas essas informações lá que estão no NAS e todas as informações que você pode depois aplicar diretamente no campo. Depois, com base no quilo que eu tenho, então, digamos lá, formulei minha dieta, e aí eu vou, aqui posso selecionar quais relatórios eu quero avaliar ou gerar aí todos os relatórios. E aí, então, eu vou ter todas as... Então, primeiro aqui, o primeiro relatório dos inputs que eu fiz aqui do animal, todos os inputs com relação à performance, da produção, tudo aquilo lá que eu já tinha colocado. Depois, vou ter aqui os ingredientes da minha dieta, já aqui em forma de relatório. Relatórios de energia, da energia metabolizável, energia líquida para lactação. Todos os relatórios, então, aqui que o programa me oferece, que depois posso estar olhando com muita calma aqui, parte mineral, vitaminas. Então, muito, muito completo que me permite, então, estar avaliando tudo que eu coloquei no meu programa. Certo? Bom, pessoal, isso aqui foi um apanhado geral aí de o que a gente tem de novidades aí no programa. E, claro, quando eu vou querer trazer aí todas essas informações, vou querer comparar o NRC 2001 com o 2021, a gente tem algumas abordagens aqui diferentes. A PDR, por exemplo, é uma coisa que ela acabou mudando. Por exemplo, se foi visto que a farelo de soja tem uma PNDR menor, ou seja, tem uma PDR um pouco maior. Então, você vai ter um ajuste aí, você vai ver que a porcentagem de PDR que tem para o mesmo alimento no NRC 2021 vai ser um pouco maior em comparação com o NRC 2001. Então, são todos os ajustes aí que, com o tempo, você vai fazer. Certo? Então, pessoal, esse programa, praticamente, ele pode ser o braço direito de quem trabalha com nutrição de bovinos leiteiros. E ele é disponibilizado gratuitamente no site do NASEM, para que você possa instalá-lo e utilizá-lo. Porém, como todo programa de computador, ele é um burro rápido. Ou seja, você precisa saber configurá-lo da maneira adequada, porque ele vai rodar aquilo que tu configurou. Então, para saber como configurá-lo da melhor maneira e extrair o melhor do programa, você precisa ter o NASEM em mãos. O programa, ele é um avaliador de dietas. Então, aquela pecinha que está na frente do computador, ou seja, o nutricionista, ela é a peça principal. Ele precisa estar sabendo o que está fazendo ali. Certo? Então, você pode dizer, ah, eu já sei que existem atualizações no mercado. Mas agora, como eu vou interpretar e colocar isso em prática? Ter essa sede de conhecimento, de estar sempre atualizado, é um ótimo sinal. Isso significa que você está disposto a não fazer mais do mesmo. Que você está disposto a ser um profissional diferenciado. E se você participou dessas aulas até agora, já entendeu que absolutamente tudo o que você precisa dentro da nutrição de bovinos de leite, está lá dentro do NASEM. De um jeito super simples e intuitivo. Onde você vai encontrar todas essas informações. É como se fosse uma biblioteca móvel, que você pode levar para qualquer lugar que está ali a teu dispor, como um compilado de todo o conhecimento necessário para a sua jornada profissional. Um verdadeiro especialista em manejo e nutrição de bovinos leiteiros é escasso no mercado. De verdade, tem pouquíssimos. E se você é um desses, não fica sem emprego. E detalhe, cresce mais rápido e é disputado. Porque hoje quem produz leite, busca um profissional que de fato entenda o problema com profundidade para resolver, ao invés de propor alguma receita de bolo que já ouviu falar de alguém que funcionou em tal lugar. O que eu quero dizer é que, se você já trabalha na área, vai voar muito mais rápido. E se você é estudante ainda, vai estar literalmente com a faca e o queijo na mão para começar do jeito certo, mais confiante e muito à frente da maioria dos profissionais que encontramos hoje no mercado. Não importa em que parte do caminho você está. O que importa é ter um bom direcionamento, como o Nazem, que é o padrão ouro da nutrição de bovinos de leite. Você se sente seguro para resolver qualquer problema de nutrição dentro de uma fazenda e tem domínio das técnicas. Dentro da base de dados do Nazem 2021, tem 3.680 referências de artigos e mais de 4 milhões de análises de alimentos. São quase 500 páginas de estudos, resultados de artigos e análises. Aí eu te pergunto, ter acesso a toda essa informação faria diferença na sua vida profissional hoje?